Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de Ciência com Impacto. Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do podcast Ciência com Impacto e o meu nome é Paulo Caetano. Hoje temos como convidado João Dias. João Dias, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco nesta edição do podcast Ciência com Impacto. O João Dias licenciou-se na Universidade de Aveiro em Física, especializado em Atmosfera. Certíssimo. O seu mestrado foi realizado na Faculdade de Ciências de Lisboa, mas em Oceanografia. E depois regressou a Aveiro para fazer o seu doutoramento. E, pelas minhas contas, é autor de quase 200 comunicações científicas, 160 artigos científicos, o que é espantoso, e vários livros. É, atualmente, diretor do Departamento de Física da Universidade de Aveiro. Bem-vindo e obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Com muito gosto que aceito o convite, como é evidente, e que estou aqui a colaborar convosco. Não, o prazer é nosso. João, o que eu lhe queria começar por perguntar, e esse é, digamos assim, o pretexto da nossa conversa, é a Ria de Aveiro. O pretexto é a Ria de Aveiro. Eu penso que o João é uma das pessoas que melhor conhecerá a Ria de Aveiro, de tal forma que, através do seu departamento, ou da sua equipa, não sei bem, criou uma app que é a HidroRia. Em que é que consiste esta aplicação? Certíssimo. De facto, nós temos vindo a fazer trabalho na Ria de Aveiro há cerca de 20 anos, e nesse sentido concordo um pouco com as suas palavras, que a minha equipe e o meu trabalho individual também, de certa forma, são o trabalho mais representativo em termos de aerodinâmica da Ria de Aveiro. E, em função desse trabalho, temos vindo a fazer ao longo de várias, destas duas décadas, confrontámos-nos com a possibilidade de desenvolver um produto que entendemos que era útil para a sociedade. Portanto, não teve qualquer fim comercial, não foi financiado por qualquer projeto de investigação, foi sim o resultado de vários, portanto, trabalho desenvolvido ao longo dos anos, que nós percebemos que poderíamos colocar... Despenalizar. Exatamente. Despenalizar o uso das populações, na própria comunidade científica, etc. Basicamente, o que faz a hidroRia é uma coisa bastante simples. Portanto, faz previsão de maré para um período, neste momento, cinco anos após a data da previsão que pretende fazer, para cada um dos portos pescatórios e cais de recreio da Ria de Aveiro. Esta situação, dito assim, pode não parecer uma coisa muito relevante, mas a questão é que a Ria de Aveiro está caracterizada por ter uma maré que se deforma ao longo da sua propagação pelos vários canais, portanto, há um atraso significativo na propagação... Até chegar do mar, da barra até chegar a certos pontos. Exatamente. Até qualquer um dos pontos, mas quando pensamos, por exemplo, na cabeceira do canal do Ovar, que é a zona mais distante, podem ser algumas horas. Sim. Pronto, três, quatro horas. Para além disso, ela também vai deformando, não só deforma no tempo, como também no espaço, ou seja, a amplitude vai atenuando. Portanto, nós temos uma maré com uma amplitude na barra, que vira o atrito, vai diminuindo em direção à cabeceira dos vários canais. Quando pensamos que temos um sistema muito pouco profundo e com dificuldades, e não balizado, isto cria diversas dificuldades na navegação, particularmente em situação de baixo mar, em que é muito difícil navegar para quem não é fortemente conhecedor. Para quem é o ocasional da Ria e, portanto, de repente não conhece os canais e as marés, não é? Exatamente. E de repente é apanhado de surpresa. Exatamente. Tem muita dificuldade realmente de navegar, porque em determinadas zonas só se consegue navegar em duas, três horas do ciclo de maré, porque é quando tem água, portanto, tem praia e mar, a partir desse momento não é possível navegar. Se tiver um barco, por exemplo, numa das marinas do Ovar, tem que ter um bom conhecimento da maré naquele local para poder sair com o barco em situação de água e poder regressar em situação de água. E, de facto, o que existia disponível eram previsões de maré basicamente efetuadas para o maré-grafo da Barra de Aveiro. Portanto, pouca informação, quer dizer, para quem é muito conhecedor, com base naquela informação, já extrapolava, já conseguia perceber, o que poderia ter. O que nós fizemos foi, de facto, com base, quer em modelos, resultados dos modelos numéricos, quer em observações, conseguirmos ter uma previsão dedicada para cada um destes lugares. O que, pronto, facilita claramente. E é uma informação que está, como disse há pouco, disponível, gratuita, e, portanto, qualquer pessoa pode descarregar e pode usar. Pode. Qualquer pessoa tem aqui uma particularidade, que eu vou lhe explicar. Qualquer pessoa que tenha um telemóvel Android. Ok. Porque, como eu disse, isto não foi financiado. A parte do conhecimento científico foi desenvolvida pelo Núcleo de Milenação Estudoriana e Costeira, da Universidade de Aveiro, que é a minha equipe de investigação, mas nós não somos programadores de aplicações. E, na altura, tivemos a colaboração de um jovem da Universidade, que estava ainda a terminar o seu curso em Engenharia de Computadores e Telemática, que foi quem nos fez o desenvolvimento da programação. E ele tinha conhecimentos para fazer Android. Não tinha iOS, por exemplo. Sim. É uma particularidade. Eu tenho um iPhone e eu não consigo utilizar a aplicação. O que é um pouco estranho, mas é verdade. Portanto, qualquer pessoa que tenha o Android... O Android consegue fazê-lo. Exatamente. Faz download da aplicação. Ela funciona offline. Portanto, não precisa de estar ligada à internet. Portanto, em qualquer momento, em qualquer local, pode utilizá-la. Eu ia-lhe perguntar... O João sublinhou isso, que tem um conhecimento da RIA há quase duas décadas. E o que eu lhe queria perguntar é se a RIA de Aveiro, que nós conhecemos hoje, se é muito diferente da RIA que conheceu, e, se calhar, se recuarmos mais 20 anos em cima desses 20 anos, se é uma RIA muito diferente daquela de que, historicamente, há registro. Por exemplo, há Cureta, ou há 50 anos atrás. Há muitas diferenças na RIA? Ah, sem dúvida nenhuma. Estamos a falar sempre aqui de hidrodinâmica. Sim, sim, sim. Mas a hidrodinâmica, portanto, resulta de outras diferenças e condiciona outras diferenças. O que significa... Então, falamos delas. ...que na prática tudo está diferente. Sim. O que acontece na RIA de Aveiro é que, primeiro, é um sistema lagunar natural... Dinâmico. Dinâmico, e que se espera que evolua naturalmente. Sem intervenção humana, a RIA evoluiria naturalmente e, provavelmente, se não tivesse a intervenção humana, hoje já não existiria. Porque seria a tendência natural, até que, basta dizer isto, a Barra de Aveiro migrou ao longo do tempo, portanto, sistematicamente, várias vezes chegou a encerrar, e quando encerrava ficávamos com uma zona pantanosa, e que trouxe doenças à região, etc., até que foi fixada no local onde está hoje, há cerca de 200 anos. Portanto, aqui há uma intervenção humana determinante. Indivíduo. Se não houvesse esta intervenção, não teríamos a RIA como a conhecemos. Ou seja, se o homem não tivesse intervido na criação da Barra, o acesso ao mar teria-se fechado naturalmente e, com isso, a RIA teria-se transformado em pântanos. Exatamente. Essa era a evolução natural. Exatamente, a tendência é a evolução natural. A partir do momento que há essa intervenção, o sistema já está condicionado. Claro que, a partir deste momento, as correntes vão transportar sedimentos, e estes sedimentos vão usar tudo o que é a configuração morfodinâmica da RIA. Portanto, é natural que haja zonas que vão erudindo, zonas que vão assoreando naturalmente. Portanto, quando há uma erosão, um assoreamento, vamos condicionar a propagação da maré. Portanto, as zonas menos profundas vão ter mais atrito, a maré atenua, as zonas mais profundas, a maré propaga-se mais naturalmente, mais facilmente. Portanto, vamos estar... A morfodinâmica altera a circulação. Claro que a circulação altera todas as propriedades dentro do sistema. Transporte de sal, de calor, de larvas, de algas, de poluentes, do que quisermos pensar. Portanto, tudo isto está a evoluir ao longo do tempo. Quando pensamos, pois, que há, por um lado, uma evolução natural, depois um condicionalismo humano muito grande. Porquê? Porque temos o Porto de Aveiro, na RIA, dentro da RIA, que obviamente necessita de condições para que os navios possam entrar e sair na maior janela temporal possível em cada ciclo de maré, o que levou também a uma série de intervenções. Portanto, para além da fixação da barra, em 1808, veio um conjunto de intervenções posteriores, a extensão do molho norte, do molho sul, aprofundamento dos canais de acesso ao sistema, e tudo isto foi tendo condicionantes... Dentro da RIA. Dentro da RIA, obviamente. As primeiras condicionantes foram, basicamente, o aumentar o prisma de maré, que significa que passou a entrar mais água salgada. Portanto, e muitas das populações ribeirinhas começaram-se a queixar que tinham os terrenos marginais alegados por água salgada. E, portanto, inviabilizava a cultura. Exatamente. Portanto, a atenção das condicionantes. Começámos a ter um aumento de amplitude de maré também. Portanto, não só a entrar com água mais salgada, com uma amplitude de maré maior, com mais corrente, portanto, chega a intrusão salina mais longe. Sim. Com maior cota de praia-mar, portanto, mais alegamento de zonas marginais, e menor cota de baixo-mar, portanto, mais dificuldade de navegar nas zonas menos profundas. Sim. Portanto, tudo isto, de alguma forma, começou por resultar da intervenção do portável. Depois, em função destas primeiras intervenções, o que é que acontece? Uma via de dificuldade de navegar, há uma tendência a solicitar-se intervenções de dragagens. Para criar canais de navegação. Exatamente. E o que normalmente, qual é o impacto dessas dragagens? O impacto dessas dragagens é que realmente facilita a navegação durante um curto período de tempo. Até os novos estendimentos se assentarem. Só que vai aumentar mais uma vez a amplitude de maré, vai diminuir uma vez mais a cota de baixo-mar, portanto, ao fim de 2 ou 3 anos, é mais difícil navegar novamente. Portanto, andamos um pouco neste ciclo. Portanto, hoje, realmente, quando olhamos para a Rio de Aveiro, ela tem amplitude de maré muito superior do que tinha há 20 anos ou há 40 anos. Tem correntes mais fortes do que tinha, que provoca a ilusão das margens, e nomeadamente a destruição da zona central, que antes também era mantida pelos marnotos, que exploravam as marinhas de sal, com o abandono da exploração de salgada. Essas zonas ficaram abandonadas, não há manutenção, mas, ao mesmo tempo que não há manutenção, temos correntes mais fortes a erudir. Claro. Tudo o que são as motas das marinhas. Portanto, tudo isto leva a um sistema que está muito diferente do que era no passado, sem dúvida nenhuma. A ria estará mais salgada? Há um aumento de salinidade? Sem dúvida nenhuma. Nós temos medições feitas ao longo dos últimos 20 anos, e também resultados dos nossos modelos, que demonstram claramente... Dizer que a ria está mais salgada, como um todo, é uma verdade, mas convém particularizar. Obviamente que a zona da embocadura está semelhante. A zona da embocadura sempre foi caracterizada por água do mar. O que está muito mais salgado são as cabeceiras dos canais, em que antes poderíamos ter uma salinidade de 15, por exemplo, na água do mar também tem uma salinidade de 36, tipicamente. Água doce, 0. Poderíamos ter uma salinidade de 15, por exemplo, hoje facilmente encontramos 25, 30, nos terceiros canais. E isso tem reflexos na fauna e na flora da ria? Sim, porque vamos variando os gradientes de salinidade e temperatura da água e vamos fazendo com determinadas espécies para estar... Há espécies que são muito tolerantes à salinidade, por exemplo. Portanto, vão se adaptando. Exato, vão se adaptando. Há outras que não, que precisam de uma salinidade, ter uma gama de salinidade muito restrita, por exemplo, de antes poderiam estar, mas a zona da ria agora podem estar confinadas em uma zona muito menor, por exemplo. Ok. Eu estava-lhe a perguntar isto porque em algumas conversas que tive com gente da ria, negativamente com alguns pescadores artesanais, eles queixavam-se precisamente dessa questão. Mas, para além disso, a ria é também ela própria um local muito pressionado, não só da forma que falámos, mas também pressionado com pressões urbanísticas, industriais, económicas. É um local de turismo, mas é um local também de veraneio, é um local... Tudo isto também e que se intensificou nas últimas décadas também. Portanto, tudo isto vai mudar não só a ria, mas o próprio entorno da ria, não é? Sem dúvida nenhuma. Portanto, por um lado, a pressão demográfica e de usos aumentou, e é normal, a ria que nós podemos recuarmos no passado, no passado basicamente era explorada para quê? Há uma pesca, a penha do moliço, depois o portaveiro e ponto final. Hoje, obviamente, as atividades turísticas são imensas. Em torno da ria, as atividades de desporto náutico são imensas. Tivemos, e aqui isto rege até um bom exemplo nesse sentido, tivemos uma pressão também industrial muito grande em que eram descarregados na ria, os resíduos da produção industrial, de uma indústria muito significativa. Felizmente, isso, hoje, está... Há um legado, mas a situação atual é diferente. Sim, é completamente diferente, felizmente, hoje penso que a água da ria, na sua maioria, tem uma qualidade bastante boa, hoje já não há dejetos, nem urbanos, nem estrelas. Tudo esse momento também foi feito? Exatamente, tudo foi feito. Quem conhece a cidade de Aveiro, há 30 anos, a cidade de Aveiro, os canais eram conhecidos por cheirar mal, os gotos da cidade iam para os canais da cidade. Hoje não, hoje temos ação de tratamento de água, tudo, temos um exitor submarino que descarrega ao largo em São Jacinto tudo o que é a poluição da zona envolvente, portanto, em termos de poluição as coisas, de facto, estão muito melhores, mas continua a haver uma pressão muito grande de exploração, como é evidente, não é? Claro. E isso é uma característica das zonas costeiras, porque eu estou a lhe apontar isto porque sei que, para além de especialista na ria de Aveiro, o seu foco, o seu âmbito de trabalho tem muito a ver com as áreas costeiras e essa realidade que estamos aqui a falar, especificamente da ria de Aveiro, na verdade, é comum, replica-se no nosso litoral. Sem dúvida nenhuma e não só no nosso, a nível internacional é uma questão recorrente, não é muito difícil nós analisarmos, muitas das grandes cidades mundiais estão localizadas em torno de rios ou de estuários de rios. Em Portugal, por exemplo, pensámos, Porto, Lisboa, tem o Rio de Ouro ou o Rio de Ouro. Estubal. Estubal, tem o Sado. Fianna do Castelo, tem o Lima. Tem Portugal, começámos aí para Nova Iorque, tem o Hudson. Por aí fora, a maior parte, as zonas costeiras sempre atraíram as populações, têm climas mais, a menos, têm acesso à praia, e as comunicações muito mais desenvolvidas e mais fáceis, e obviamente que os estuários com zonas abrigadas que são mais protegidas das zonas costeiras, pronto, como uma praia, como uma costa aberta, obviamente atraíram sempre a instalação de portos comerciais, de indústrias no seu interior, claro que isto leva ao desenvolvimento socioeconómico e, portanto, começa a crescer, o crescimento normalmente gera crescimento, não é? Mas hoje em dia, este fenómeno da pressão sobre as costas já não é apenas pontual nas grandes metrópoles, junto às grandes cidades e dos grandes estuários, é mesmo nas costas atlânticas, não é? Ou seja, é um fenómeno de pressão turística, urbanística, que leva a uma erosão muito grande das zonas costeiras, não é? Estava a pensar, por exemplo, nas construções do Algarve, em cima das falésias. E sem dúvida que é um problema que eu gosto de distinguir, talvez, em dois componentes. Obviamente que há uma atração muito grande do que são zonas costeiras, as praias, a maior parte da população ambiciona passar férias na praia. É mais agradável. Eu também adoro praia, portanto, não posso criticar porque é uma das coisas que mais gosto de fazer. Mas, obviamente, isso atrai a população, atrai o crescimento, muitos erros foram cometidos no desenvolvimento destas zonas, com construções em cima da linha de costa, como o Nero referiu e bem. E isto, claro, traz problemas e coloca em risco as habitações que aqui foram construídas. Mas isto, do meu ponto de vista, não é propriamente a causa da erosão costeira que nós temos. A causa da erosão costeira, o facto de haver a erosão costeira acentua os problemas. Sim. Mas não foi a pressão demográfica que criou a erosão costeira. Ok. A erosão costeira, na sua maioria, ou foi criada devido à construção de obras portuárias, que a maior parte das vezes requeriu que foram construídos porões de abrigo para proteger a entrada dos barcos para os portos. E, normalmente, estes porões, o que faz é interromper o trânsito sedimentar que em Portugal ocorre norte para o sul. Na verdade, tal como há pouco deu o exemplo do Porto de Aveiro, se calhar se deu mesmo ao Porto de Sines, ao Porto de Sesimbra, com aqueles grandes pontões, não é? Quase todos. Mesmo na costa do Algarve. Há uma zona do Algarve muito expectativa a ter uma erosão, que é a zona da Quarteira, de Valde Lobo, etc. Essa erosão começou quando construíram a Marina de Vila Moura. A construção da Marina de Vila Moura, com a construção dos dois porões de proteção à marina, que interrompe o trânsito sedimentar, normalmente o que acontece é que passam a ficar os sedimentos acumulados na costa oeste a norte dos porões e, portanto, isso acumulou a norte há um déficit a sul e, portanto, há erosão. Isto acompanhado, por outro lado, por um déficit do aporte sedimentar à zona costeira, face ao que havia no passado. E isso deriva de quê? Da construção das barragens. Ou seja, os rios já não trazem para a zona da costa os sedimentos que traziam. Exatamente. Com a artificialização dos rios, construção de barragens, mini-hídricas, etc., a maior parte dos sedimentos acabam por ficar retidos nestas infraestruturas artificiais. Portanto, déficit sedimentar, por um lado. Por outro lado, a artificialização da costa, temos problemas de erosão. Se juntarmos a isto ainda um pequeno contributo da subida no nível médio do mar, está... Está feito o quadro. Exatamente. Está feito uma mistura explosiva. Como é que se pode lidar com esses problemas? Há formas de minimizar esse tipo de impacto? Há formas de, hoje em dia, conseguimos intervir e corrigirmos algumas dessas... desses problemas? Existem formas, muitas delas não definitivas. Essa é a maior parte do problema. A maior parte do problema é que a maior parte das intervenções são extremamente caras e o seu tempo de vida não é muito significativo. Mas pensarmos no que são a maior parte dos problemas, é assim, o problema é a ausência de sedimentos. Temos que aumentar os sedimentos. Para aumentar os sedimentos temos que repensar a estrutura de barragens e a forma como elas estão construídas para permitir que possa voltar a haver um aporte sedimentar custeiro superior que atualmente. Depois temos, aqui já uma parte da intervenção humana, por vezes há sedimentos disponíveis, dragagens no interior dos estuários, e aqui ainda haveram um exemplo disso, em que esses sedimentos podem ser colocados na deriva litoral. Em vez de, antes eram explorados para a construção civil, agora pode-se fazer uma dragagem e voltar a fazer a reposição na deriva, por exemplo. E obviamente que isso facilita. Depois temos a alimentação artificial das praias, que aí, há várias praias que é feito, o Naval de Lobo é um dos bons exemplos, a praia da Barra já foi feita. Em Vila Nova de Mil Fontes no litoral lanchano, imensas praias, a costa da Caparica, todos os anos. Exatamente, todos os anos. É feita a alimentação artificial, em que, de facto, para que aquela praia se possa manter, é necessário colocar lá sedimentos que assegurem que ela tenha uma extensão mínima para o uso que se pretende dela. Mas, obviamente, que esses sedimentos não ficam lá para sempre. Vão-se embora não entraram a seguir. Depois temos uma questão que também é possível intervir, que em Portugal ainda não temos grande experiência nisso, mas estão a ser feitos alguns estudos piloto e que não é muito fácil porque nós temos uma costa muito energética em termos de agitação marítima, mas que são os chamados recifos artificiais. Normalmente, muito do que é a erosão das praias ocorre durante o inverno, durante os temporais. E os temporais são caracterizados por quê? Por ondas e são estas ondas que quando vêm a rebentar junto à praia que vão... Retratar. Exatamente. Pronto. Que vão fazer com que haja aqui um transporte de areias para o largo. Se nós fizermos uma estrutura, um recifo artificial, abaixo do nível de água, a onda vai rebentar antes de chegar à praia. As ondas normalmente rebentam quando a profundidade é baixa. Nós podemos dizer em jargão que é quando sentem o fundo. Sim. Se elas... Se nós fizermos um recifo artificial, elas vão sentir o fundo antes de chegar à costa. Portanto, quando vão chegar à costa já chegam com muito menos energia. Portanto, já não vão ter o mesmo processo de... Fui-me replicar um bocadinho aquilo que vemos nestes destinos mais exóticos em que há grandes recifos naturais. Exatamente. Que estão a proteger as ilhas que são baixíssimas e têm muito pouca... Exatamente. Porque, na verdade, toda a ondulação ocorre ao largo do recifo. Exatamente. Um pouquinho ao largo. E isso pode-se replicar e vai também ajudar a resolver estes problemas. Temos ainda também os chamados bypasses. Portanto, como eu disse a referir há pouco, muitos problemas são os porões que retêm os sedimentos. Portanto, do lado onde vem a deriva litoral, pode ser feito um bypass artificial em que... Permita a passagem. Exatamente. Há maquinaria, há instrumentação, claro, caríssima, mas que permite que aqueles sedimentos, em vez de ficarem retidos, sejam repostos no lado seguinte do esporão, digamos assim. Portanto, há, de facto, um conjunto de situações que permite melhorar. Depois, há uma situação que não é popular, que é a questão da deslocalização. De facto, há zonas que vão ser impossíveis de proteger, porque não há... Mesmo naturalmente elas iriam continuar a erudir, e é uma decisão política. O que lá está deve ser protegido ou deve ser deslocalizado? Normalmente, quem tem as propriedades lá depende de ser protegido. Mas isso é uma decisão política, porque tudo tem custos. Por um lado, tem o custo de proteger, também tem o custo, por outro lado, de deslocalizar. Deslocalizar e de imunizar. Isso tem que ser avaliado por especialistas, obviamente. E acima de tudo, temos que trabalhar para o futuro e para o planeamento a longo prazo, não é? Até porque tem uma subida do nível médio das águas e do aquecimento global pode tornar obsoletas algumas destas soluções, não é? Sem dúvida nenhuma. O planeamento baseado em conhecimento científico é essencial. Porque como referiu muito bem, isto é a situação presente, mas nós sabemos, e hoje temos capacidade de fazer previsão para o futuro, nós sabemos o que esperamos que aconteça num horizonte de algumas décadas, pelo menos. Temos previsões da subida do nível médio do mar, dedicadas a cada zona, de erosão, podemos saber as zonas que vão estar em mais risco, podemos não proteger cegamente, mas proteger sabendo qual é a evolução natural. Quando vamos construir devemos também perceber se devemos ou não construir naquela zona. Portanto, hoje há, felizmente, há um planeamento muito diferente do que havia no passado. Mas acha que os decisores políticos, estava agora a lembrar-me por causa do tema da pandemia do Covid-19, em que aparentemente as decisões políticas são, entre aspas, tomadas depois de ouvir os especialistas. não sei se é assim de facto ou não, mas esta é a imagem que se passa para a opinião pública. Mas nas outras áreas não é muito assim, não é? Não há muita tradição em Portugal de ouvirmos quem faz ciência, de quem estuda os problemas, de ouvirmos essas pessoas e esses conhecimentos para tomar decisões para a frente. Infelizmente tem razão. Há algumas exceções, felizmente, inclusivamente em Portugal, depois dos últimos grandes temporais, há dois ou três anos, foi constituída uma comissão de acompanhamento e de aconselhamento composta por cientistas e especialistas na área. Agora, a sensação que eu tenho é que normalmente o governo depois não ouve. Pois. Até pode ouvir numa primeira fase, mas depois em consequência. Em que está pressionada. Exatamente. Mas depois não se vê as consequências. Claro. Ou seja, o aconselhamento se calhar não é valorizado face a outras pressões mais fortes que existem e, pronto, isto é uma opinião pessoal, não é um facto, mas a sensação que eu tenho sempre neste país é que não há planeamento de médio e longo prazo. Sim. Vivo sempre no imediato. Acho que todos temos essa sensação. De uma forma ou de outra, acho que todos temos essa sensação. E quando se vive no imediato, a pressão do imediato é sempre mais forte que a pressão de médio e longo prazo. E na sua perspectiva, que conhece estas temáticas, acho que o tema das alterações climáticas é de facto um perigo real, é algo que temos que estar atentos e que temos que intervir e ainda vamos a tempo de intervir ou, pelo contrário, o ponto não retorno já está logo ali? Essa pergunta é difícil. São várias. Sim, são várias e tem algumas nuances que são difíceis. As alterações climáticas são indimitíveis. É factual. Existem registros de várias variáveis climáticas que nos permitem perceber que o clima está a mudar. Aceleradamente. Exatamente. Muito mais rapidamente do que no passado. Comparativamente. Sem dúvida nenhuma. Portanto, o que o clima está a mudar é factual. Como é que vai continuar a mudar? Já é mais difícil responder, porque nós, de facto, trabalhamos com bases em previsões e as previsões têm certeza. Trabalham-se com modelos, com os modelos climáticos. Há vários modelos climáticos, cada um com as suas particularidades. Normalmente o que se faz é uma súmula de resultados de todos eles para tentar de alguma forma ter uma média, ter uma representatividade da situação, mas nós sabemos que há incerteza. Claro. Eu assisti há uns anos a uma palestra de um especialista em alterações climáticas e disse uma coisa muito curiosa. É que as previsões são possíveis, mas altamente improváveis. Porque, de facto... São muitas as variáveis. As variáveis. Exatamente. As coisas vão mudar, vão. Agora, exatamente para onde é que vão mudar, nós não sabemos. Nós sabemos as tendências. Sabemos que a temperatura do ar está a aumentar, sem dúvida nenhuma. Agora, se daqui a 50 anos a temperatura vai ter mais 3 graus em média ou vai ter mais 4 ou mais 2, é difícil dizer. E por isso, por um lado, é difícil concretizar a resposta. Por outro, quando vamos... E isso também dificulta-se a questão à pergunta se atingimos numa situação de retorno, de um retorno ou não. É difícil responder. Mas acho que ninguém consegue responder a isso efetivamente. Se vamos a tempo de mudar alguma coisa, vamos sempre a tempo de mudar alguma coisa. Quando é que se vai sentir o impacto das nossas ações, é que é difícil também de responder. É evidente que se todos nós passamos a ter atitudes mais responsáveis, se pouparmos combustível, se tentarmos reciclar, se tentarmos, no tudo que está ao nosso alcance, diminuir o consumo de combustíveis fósseis, são as atitudes expectáveis. Diminuir o consumismo, tudo isto vai fazer com que obviamente haja menos produção, haja um travão. Agora, quando é que este travão se vai sentir? Com certeza, se calhar para os nossos filhos, se calhar não se vai sentir para nós, ou para os nossos netos. É difícil responder, efetivamente. Porque no momento em que fazemos a travagem e no momento em que o carro para, há toda uma distância que continua a ser... Exatamente. Em termos práticos, podemos dizer que ainda era sempre durante. Claro. E muitos dos efeitos já estão na atmosfera e não vão desaparecer... Só porque paramos. Porque paramos, vão continuar e pronto. E o tempo é que vai fazer com que eles vão atenuando lentamente e alguns podem ser irreversíveis, de facto. Porque quando nós aumentamos a temperatura, vamos aumentar a fusão das calotas polares. Estamos a alterar o albedo, que é o coeficiente de reflexão da Terra. Portanto, estamos a alterar todo o balanço radiativo do planeta. A partir do momento que alteramos o balanço radiativo do planeta, é difícil... A temperatura continua a aumentar. Exatamente. Portanto, é difícil sabermos exatamente onde é que isto vai parar. Obviamente, por muitos modelos e estudos que existam, não é... estamos a falar de previsões. Claro, claro, claro. Estamos a falar de previsões e estamos a falar de modelação, não é? E eu sei que este é um dos seus pontos fortes no departamento de física que o João dirige. A modelação, como já me esteve a dizer, enfim, tem essa dose de imprevisibilidade, mas é essencial como ferramenta científica também. Sem dúvida nenhuma. Do meu ponto de vista, é essencial como ferramenta científica, como ferramenta prática ao serviço das populações. Agora, tem previsibilidade? Tem, porque nós estamos a resolver equações. As equações precisam de ser alimentadas. Os modelos que precisam é de condições fronteira. Portanto, nós temos que ter dados que permitam reforçar os modelos. Depois, há uma série de parâmetros que são injustos dos modelos, basicamente, e o que faz com que hajamos modelos que reproduzem melhor uma situação do que outra que se conseguisse melhor ajuste para aqueles parâmetros ou porque podemos alimentar os modelos com melhores condições. Mas a verdade é que eles têm incerteza. Se fala de previsão, não se pode fazer previsão com certeza. A vida tem incerteza. Exatamente. Esta questão da imprevisibilidade nas previsões do clima ou da meteorológica ou oceanográfica é muito semelhante à imprevisibilidade na economia. Também há muitos modelos de previsão económica, mas raramente nenhum acerta. Sim. Normalmente, não estão sempre todos errados. Aqui nós não estamos tão errados normalmente, mas obviamente que há incertezas. Mas, se nós queremos poder atuar, temos que ter alguma perspectiva de o que vai acontecer no futuro. Mesmo com estas incertezas, os modelos dão-nos garantidamente as tendências de evolução. E depois fazem-se acertos também, não é? Obviamente. Os modelos vão melhorando, vão sendo alimentados com dados mais recentes, vamos melhorando, cada vez temos previsões melhores, temos computadores com mais capacidade, vamos desenvolvendo novas técnicas, portanto, tudo isto vai melhorando ao longo do tempo e vamos tendo cada vez melhores previsões. Portanto, do ponto de vista científico, vamos conhecendo cada vez melhor o sistema climático nas suas várias componentes. E daí, do ponto de vista científico, isso é muito importante. Mas quando isso é muito importante para as populações do meu ponto de vista é porque nós hoje não vivemos sem previsões. Sim. E as previsões podem ser para o nosso dia-a-dia, acho que hoje é raro alguém que não vê a previsão do tempo do telemóvel. Sim, ou pode fazer o site e ver como é que estão as correntes e os ventos. Tudo. A gente vê para o que é que vai vestir de manhã, vê para as atividades exteriores, para o nosso dia-a-dia. Mas depois vê-se para a economia, uma empresa de pintura se calhar tem que saber se vai pintar no exterior ou no interior no dia a seguir. Portanto, tudo isto são coisas do imediato. Mas depois também temos a questão que já abordou há pouco, que é a da previsão importante em termos de estudos de impacto ambiental. Nós queremos prever, já estamos a dragar a rida Aveiro. Temos que saber o impacto que isto tem. Como é que nós podemos saber o impacto que tem a dragagem antes de dragar? Só com a modulação. Temos que simular e perceber qual é o melhor cenário a modular. Se é aquele projeto inicial que estamos a pensar, se faz sentido ou não, pode melhorar. Se traz mais benefícios ao que os estudos Pode melhorar imenso uma situação, mas ter um impacto negativo em imensas situações e, portanto, o balanço ser fortemente negativo. Nós não conseguimos fazer nada disto se não tivermos modelos. Portanto, a modulação, do meu ponto de vista, hoje é uma ferramenta poderosíssima. O que é que ocupa hoje em dia, quais é que são as suas prioridades no departamento de física? Isso é uma pergunta muito com rasteira. Porque o que só disser a verdade pode ser muito bem visto. Mas pronto. Eu devia estar preocupado... Estamos a falar para o grande público. Eu devia estar preocupado com uma estratégia de médio e longo prazo. Infelizmente, a maior parte do dia é gasto a resolver problemas do cotidiano. Eu tenho um planeamento diário que nunca é cumprido. Eu normalmente vejo a minha agenda para o dia a seguir e penso, vou fazer um conjunto de situações que normalmente estão atrasadas. A maior parte das vezes chega ao fim do dia e não resolvi nenhuma delas. Porque esteve a resolver outras. Aparecem sempre problemas. Eu tenho que resolver no dia a dia os problemas dos docentes, dos alunos, dos funcionários, dos edifícios, tudo tem que funcionar em permanência. E nesta situação que nós vivemos atualmente, Covid, pior ainda, porque o que é verdade de manhã, às vezes já não é verdade ao fim do dia. Estamos a assistir a isto nesses dias. Exatamente. O dinamismo é muito grande. Se me perguntam o que é com esta mesma parte do meu dia, é resolver problemas, é apagar fogos. Agora, obviamente, também há uma componente diferente da resolução e de planeamento do futuro, de definir estratégia. Era mais aí que eu me referia. Ou seja, para onde é que estão virados agora aos seus interesses? Eu, quando estou a falar em cima, mas obviamente estou-me a referir à equipa e estou-me a referir ao departamento. É mais fácil personalizar porque estamos os dois a conversar. Mas o departamento de Física está virado para onde agora? O que é que... Agora vou responder como diretor do departamento e não como um investigador de uma área muito particular. O departamento de Física da Universidade de Aveiro tem características muito próprias do meu ponto de vista e que o distinguem de qualquer outro departamento similar em Portugal. Nós temos investigação muito diversificada em termos concretos. Eu posso dizer que nós publicamos atualmente em mais de 15 áreas distintas dentro da Física com grande impacto. Isto não é comum. A parte dos departamentos não é tão forte num número tão grande de áreas. É forte em 4, 5, 6, 7 áreas. Nós somos fortes em mais de 15. Obviamente que esta questão da diversidade é bastante importante para nós porque permite-nos depois também ter uma oferta formativa muito diferente. Nós temos uma licenciatura em Ciências do Mar e uma licenciatura em Meteorologia, Oceografia e Geofísica. Portanto, são mais próximas à minha área de atuação. Mas temos também licenciatura convencional em Física. Depois temos uma licenciatura em Engenharia Física mais dedicada para a indústria e temos uma licenciatura em Engenharia Biomédica e uma licenciatura em Engenharia Computacional. Isto revela desde logo Biomédica, Computacional, Mar, Meteorologia, Física... E cruzam-se muitas vezes projetos entre essas várias áreas? Muitas vezes não. Algumas vezes sim. Algumas vezes é possível haver interesses multidisciplinares. Podemos falar de áreas... Ciências do Mar é multidisciplinar. Cruza-se com muitas áreas. Engenharia Física também é multidisciplinar. Também se cruza com muitas áreas. A própria Computacional, que é um curso nós temos a particularidade de ter alguns cursos únicos em Portugal. Ciências do Mar neste momento só existe também na Universidade dos Açores, mas normalmente capta muito poucos alunos, portanto nós podemos praticamente dizer que somos o único curso de Ciências do Mar em Portugal. Engenharia Computacional foi uma aposta da Universidade de Aveiro e do nosso departamento, que é um curso único em Portugal também. Portanto é um curso que tem vindo a desenvolver-se a nível dos Estados Unidos, da Europa, mas, portanto, da Alemanha, Áustria, etc. mas que em Portugal não há nenhuma universidade a aportar nesta área e é uma área que nós entendemos também que é um grande futuro e aí ser um dos grandes desafios atuais do departamento porque a Engenharia Computacional o que nós pretendemos é recorrer a softwares de simulação e modelação para resolver problemas em engenharia. Portanto, os problemas de engenharia podem ser em aeronáutica, podem ser em hidrodinâmica, pode ser na farmacêutica, na medicina, tudo o que requer a simulação, o objetivo que nós temos é que os nossos alunos tenham essa capacidade de responder e a simulação é muito mais barata do que qualquer outra ferramenta. Portanto, qualquer empresa hoje, qualquer indústria quer desenvolver um novo produto, o objetivo é que se eu conseguir simular primeiro, está a desenvolver um produto melhor, de uma forma mais barata, mais dirigida, pode fazer imensas evoluções, imensos testes, e aqui, este é um dos grandes desafios que nós temos no departamento é consolidar este curso porque ainda é mal conhecido no país e que acreditamos que tem um grande futuro. Toda esta formação diversificada, como eu disse, nós temos seis, portanto, temos seis cursos de entrada no ensino superior, portanto, porque eu disse que não é comum no departamento físico, portanto, tem um ou dois cursos, tipicamente, nós temos seis. Isto está depois alicerçado na investigação que nós fazemos, também muito diversificada, como disse há pouco, que está baseada em várias unidades de investigação, portanto, três delas, com a classificação máxima dada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, portanto, que é o I3N, é o SISECO e o SESAME, portanto, um na área dos nanomateriais, outro na área dos materiais e outro na Ciências do Mar e ambiente. Portanto, temos, de facto, investigação de grande destaque em todas estas áreas, portanto, temos alguns docentes que participam de outras unidades de investigação, portanto, isto é um mundo muito grande, com muitas pessoas, muito diversas, muitas necessidades diversas e os desafios estão aqui em conseguir compatibilizar todos estes interesses em simultâneo. Claro. Voltando um pouco à Ria da Aveiro, que foi o início da nossa conversa e, eventualmente, vai-nos levar até ao fim. Deixa-me lá ver aqui os meus apontamentos, se calhar sim. O que é que eu lhe queria perguntar? Eu queria fazer duas perguntas distintas, mas acho que ambas importantes a nível diferente. Não tem tanto a ver com a física, mas eu penso que, como o João é um profundo conhecedor da Ria, me é capaz de responder ou, pelo menos, de partilhar comigo a sua opinião. Uma delas tem a ver com o sal. O sal, a Aveira era uma zona conhecida pelo sal, pelas suas salinas, as marinhas, durante muitos anos isso desapareceu. Hoje em dia fala-se novo muito no sal, na flor de sal, no sal tradicional, o sal pode ser uma atividade económica importante para a manutenção de alguma atividade humana sustentável na Ria de Aveiro? Sim, eu penso que pode ser, mas não com a dimensão que teve no passado. Claro. Acho que isso, hoje em dia, é praticamente impossível. O sal foi um produto altamente valioso, na determinada fase da nossa história, que era utilizar para conservar tudo que era alimentos, obviamente, com os eventos frigoríficos e das arcas, veio mudar a realidade. E também sabemos que o sal encher-se faz mal à saúde. Exatamente. Há coisas que não podemos, que têm a ver com os tempos. Exatamente. Realmente o consumo é completamente diferente do que era no passado. Depois também não estamos, não temos hoje o sistema nas melhores condições, porque o abandonámos durante muitos anos. Como falámos à pouco. Exatamente. E o que foi abandonado de uma forma global não pode ser recuperado, porque o investimento seria imenso e não há capacidade de o fazer. O que pode existir é nicho, questões pontuais, como estão a aparecer, felizmente, em que determinados conjuntos de marinhas de sal podem ser recuperadas. Por um lado, para a produção de sal, em produtos derivados de sal, como disse, da salicórnia, dos abonetes, de esfoliantes à base de sal. Há uma série de produtos que hoje existem, que têm alguma procura, alguma, portanto, não é uma procura imensa, mas têm alguma, e que podem surgir associados também depois a investimentos turísticos, que é o que está a acontecer, porque depois, pode ter uma noite passada na marinha de sal, com a degustação de um jantar gourmet, com temperado, com flor de sal, com flor de sal produzido ali, a pessoa até pode participar no trabalho, etc. Mas estamos a falar de realmente, do meu ponto de vista, de nicho, porque voltar à exploração, acho difícil. Acho muito difícil. Mas são importantes esses nichos para, de alguma forma, a ria não caia no abandono total e completo? Eu penso que sim. Não tenho dúvidas nem, mas que sim. Por um lado, tudo o que sejam estes nichos que venham a ser desenvolvidos são zonas da ria que estão a ser recuperadas. E hoje em dia, se calhar, recuperadas de uma forma sustentável. Sim, sim. Sustentada, com outras condições, preocupações ambientais, com outros materiais mais modernos que existem, com outras facilidades. Portanto, contribui, obviamente, para a preservação do ecossistema e acho que isso é importante. Portanto, também é importante para a economia da região, porque, de facto, quanto mais polos de atração, do ponto de vista turístico, tivermos, mais atraímos as pessoas e uma pessoa... E chegamos riqueza. Exatamente. Uma pessoa, quando vem, se vier à região e só tem um ponto de interesse, se calhar passa cá há duas horas. Claro. Se tiver dez pontos de interesse, se calhar passa cá há dois dias. Claro. E a riqueza que se atraia é completamente diferente. Isto funciona um bocadinho como bola de neve, obviamente, não é? Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de dizer que é uma atividade importante, que tem algum futuro, mas não tem aquele futuro do passado. Não é massificado. Não, não é massificado. É dirigido a nisso. Exatamente. E acho que mesmo quando nós pensamos no que era o passado, hoje é muito difícil encontrar alguém que esteja disponível para ter uma carreira de marnoto. Sim. Uma carreira de marnoto... Era dura. Era muito dura. Uma coisa mal paga, extremamente dura. Sol a sol. Sol a sol, com trabalho físico imenso. Imenso. Não é? Portanto, não é uma coisa muito atrativa nos tempos atuais. Portanto, se quiséssemos massificar, não íamos ter a mão de obra, com certeza. Portanto, a automatização num sistema como a RIA é muito complicada. Portanto, eu não acredito que... se volte de forma alguma ao passado, mas acho que há potencial que pode e deve ser explorado. A minha segunda questão, ainda relacionada com a RIA, tem a ver com o moliço. Porquê que o moliço foi desaparecendo da RIA? Eu não sou especialista em algas. E vou fazer essa ressalva desde já. O entendimento que eu tenho é que o moliço desapareceu da RIA devido às intervenções que eu referi no início e que levaram um aumento das correntes de maré. As correntes de maré mais intensas dificultaram a fixação do moliço ao fundo e, portanto, foi um processo contínuo. Portanto, deixámos ainda mais com a retroalimentação porque a ausência de moliço também aumentou de alguma forma as correntes de maré porque o moliço também servia... Não é especialista em algas mas é especialista em correntes e hidrodinâmica da RIA. Consigo responder de alguma forma. Mas, se calhar, os especialistas têm algas dar-lhe outros fatores. Talvez, não sei. Eu, do meu ponto de vista, acho que o principal fator foi realmente o aumento das correntes de maré que dificultou a fixação da alga e, com o tempo, ela acaba por não ter condições de sobrevivência. Há, neste momento, apenas alguns nichos na RIA onde se consegue desenvolver. E a pesca, para aquilo que conhece da realidade do que é hoje a RIA da Aveiro, que tipo de pesca é que faz sentido na RIA? Ou, pelo contrário, a pesca hoje em dia não tem já interesse dentro da RIA, mas sim para lá da Barra? Não, eu acho que tem interesse. Há várias famílias, para começar, tenho um interesse muito concreto, aqui há um número muito significativo de famílias cuja economia depende da pesca artesanal feita dentro da RIA. Portanto, acho que só por isso já justifica todo o seu interesse. Obviamente, nunca será uma pesca, não pode ser uma pesca massificada. Agora, há uma série de espécies de qualidade que naturalmente desenvolvem na RIA e cá, como disse, há uma comunidade pescatória, há vários núcleos pescatórios e cá as pescatórias ao longo da RIA e as pessoas sobrevivem. Portanto, vão pescando, com certeza e vão conseguindo ter um produto que conseguem colocar no mercado com um preço acima do que é produzido na aquacultura, com certeza, e vão tendo, de facto, esta capacidade. Agora, do meu ponto de vista, onde pode estar a maior exploração nesta área é no desenvolvimento da aquacultura. A aquacultura de peixe, em algumas das marinhas de sal abandonadas, que tem vindo a ser feita na RIA, e acho que isso faz todo o sentido e um aproveitamento dessas infraestruturas para um objetivo diferente, porque, obviamente, a produção natural de peixe atualmente não é suficiente para alimentar a nossa espécie, no país como o nosso, que tem um consumo per capita muito superior ao que é a média europeia, portanto, precisamos de alternativas, e estas alternativas em zonas protegidas podem ser uma possibilidade. tem tudo o que é a questão dos bivalves, e os bivalves também têm um grande valor no mercado. Um grande peso económico, sim. Nós, na Rio de Aveiro, há uma zona de ostras de recoletivo de bivalves, que, portanto, aparentemente tem muito sucesso. A maior parte da sua produção é para exportação, para a Espanha, etc., mas temos a amejo, etc., portanto, tudo o que é os bivalves, quer naturais, quer na aquacultura, acho que também tem aqui um grande potencial. E, como eu disse, tem o potencial de aquacultura dourada, do pregado, do robal, tudo isso, eu acho que vai ter, produz volumes muito maiores do que a pesca artesanal. Agora, é evidente que um peixe natural, desenvolvido em ambiente natural, é sempre um peixe de melhor qualidade do que um peixe de melhor aquacultura. Portanto, vai ter sempre um valor económico acrescido, que eu acho que vai permitir... Vai valer mais, e, portanto, isso é uma mais-valia para quem vive dele. Exatamente. A minha... Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Uma das minhas últimas questões, ou a última questão, não sei, tinha a ver... Regressávamos um pouco ao início, à sua especialização em oceanografia, em atmosfera, em hidrodinâmicas, e o que eu lhe queria perguntar é se os desafios que se colocam hoje em dia a locais como as rias, a ria da Aveiro ou a ria Formosa, são desafios ou ameaças muito diferentes daquelas que se colocam aos estuários, aos grandes estuários do Tejo, ou do Douro, ou do Sado, ou do Guadiana, podem ter, de facto, características diferentes. Qualquer destes sistemas tem desafios por um lado comuns, porque são, o que caracteriza estes sistemas são zonas de interação entre zona fluvial e marinha, portanto, têm sempre características comuns. As rias têm a particularidade de estar separadas do mar por cordões arenosos, normalmente, portanto, tem uma dinâmica mais complexa por esta razão, normalmente são mais ramificadas e têm, de facto, a separação por um cordão do nar, portanto, o cordão do nar é arenoso, arenoso tem mais sedimentos, portanto, surgem aqui sempre alguns desafios diferentes. Agora, do ponto de vista geral, eu penso que muitos desafios são comuns. Nós hoje temos, em quase todos os estuários nacionais, problemas de navegação, por exemplo, e aqui eu vou falar num projeto muito brevemente que também temos neste momento em curso, que eu acho que é um projeto interessante e que pode vir a ter impacto não apenas na ria da Aveira, que é onde estamos a aplicá-lo, mas noutros locais também, que é o projeto de Sismar, que é feito com o Hidromod, que é uma empresa de modulação de Lisboa, e com o Departamento, portanto, com o DECA, com o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade da Aveira e a unidade de investigação com o Digimedia. E o que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar desenvolver um software, uma aplicação, que pode colocar no telemóvel, colocando no computador, que vai acumulando rotas navegáveis dentro destes temas. Porquê? Porque é de facto, voltando ao início da conversa, é muito difícil navegar dentro destes temas. E essa navegação, quer para os pescadores, quer para as embarcações de recreio, que são cada vez maiores. São cada vez maiores. E quando nós pensamos no que é o potencial turístico destas zonas, a Ria da Aveira tem zonas lindíssimas no seu interior, mas um leigo não consegue lá ir dar. Então, o que é que nós estamos a fazer? Desenvolvemos uma aplicação, em que contamos com a colaboração também de alguns clubes náuticos da região, como é da Cenário, o clube da Dovar, etc., em que instalámos num conjunto de embarcações uns sensores de profundidade em que vão, em que os barcos, conforme se colocam na Ria da Aveira, estão a fazer uma sondagem em tempo real. E estão a enviar o dado. E estão a enviar os dados. Nós estamos a coligir este conjunto de rotas e depois vamos com base nesta conjunto de rotas, sabemos onde é que os barcos conseguem passar, sabemos a profundidade, conseguimos depois desenvolver uma aplicação com o utilizador sabendo o calado da sua embarcação, sabendo a previsão de maré que nós estamos a fazer, sabendo tudo isto, consegue navegar em segurança por sítios ou por locais que nunca iriam no passado. Destacando aqui, pontos de interesse turístico. Portanto, o desafio, este desafio da Ria da Aveira de navegação num local de profundidade muito reduzida, que não tem os canais de navegação balizados, em que faz com que qualquer pessoa que chega à Ria da Aveira venha a navegar, vê que tem um francês, venha a navegar, que sou veleiro, entra na Ria da Aveira e a seguir faz o quê? Não consegue fazer nada. E quem diz na Ria da Aveira pode dizer no estuário do Tejo, pode dizer no estuário do Sado, portanto, há aqui, de facto, este conjunto de desafios que são comuns e que podem valorizar muito estes locais. Se nós disponibilizamos este tipo de ferramenta, efetivamente, estamos a contribuir para a valorização socioeconómica destes locais. Portanto, e esse é um bocadinho o objetivo que estamos aqui a fazer. Pronto, e com isto, demos a volta toda. Exatamente, e acabámos onde começámos. Voltámos ao início e mostramos aqui, mais uma vez, como o conhecimento científico pode ser aplicado e pode ter impacto na vida das pessoas, neste caso concreto, de quem navega nas nossas zonas estuarinas e nas nossas rias. João, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito desta conversa e despeço-me de todos até à próxima edição de Ciência e Compacto. Obrigado pela vontade. E despeço-me de todos